Eita! Que o DJ parece que tá aqui dentro, né Ricardinho? Bom dia! Um ótimo dia pra você que a partir de agora vai acompanhar uma hora e quarenta minutos de notícias, de diversão, de alegria, de premiação também, tudo isso você encontra aqui no nosso programa da comunidade. Bom dia Zona Leste, bom dia Zona Sul, bom dia Zona Centro-Oeste, bom dia Zona Norte! Um ótimo dia pra região metropolitana que tá acompanhando o programa da comunidade e um dia mais especial ainda pros 30 municípios do nosso interior do estado que já acompanham e já recebem o Sinal da TV em Tempo. Bom dia, gente! Tudo bem aí nessa terça-feira? Tudo bem você que tá acompanhando o nosso programa da comunidade? Estamos começando mais essa edição e a gente já começa com prêmios. Ontem nós já recebemos aqui uma das ganhadoras dos nossos óculos Iexua, né? A gente fez um sorteio pra quem tava acompanhando o nosso programa da comunidade, ontem recebemos uma ganhadora e hoje veio mais uma aqui pra pegar mais um par de óculos. Ainda falta entregar um, não é isso? Falta entregar um par de óculos ainda, mas a gente tá entregando aos pouquinhos, então as homeopáticas. Vamos receber aí a ganhadora que veio aqui receber o nosso óculos, os nossos óculos Iexua e ela tem um recadinho pra mim, deixou um recadinho pra mim. Roda aí! Oi, Márcia! Oi, Márcia! Eu sou a Maria do Socorro. Ganhei o óculos da ótica Iexua. Olha como eu estou bonita! Tá linda! Maria do Socorro! Ficou show! Adorei! É assim mesmo. Quando a gente coloca os óculos Iexua, a gente fica assim, linda. Fica se achando linda, se sente linda, é mais ou menos por aí mesmo, viu? Parabéns aos ganhadores dos óculos Iexua que receberam os seus óculos e participam sempre do nosso programa da comunidade. Tem mais premiação pra você que tá aí do outro lado, viu? Hoje é terça-feira e além de ficar linda com os óculos Iexua, você também fica linda com as maquiagens da Três Elefantes. Um novo conceito em maquiagem. A Jeane não veio hoje aqui porque ela tá cuidando da loja nova dela que fica lá no Vieira Alves Mall, que fica ali na João Valério, que você também pode visitar mais um ponto de vendas da Três Elefantes. Tem Três Elefantes no centro da cidade e tem Três Elefantes na Avenida Rio Mar, no Shopping Vieira Alves Mall. Importadora Três Elefantes 99340 5625. Lembrando que você que tá no interior do estado ou recebendo o nosso sinal e acompanhando o nosso programa da comunidade, pode também encomendar as maquiagens da Três Elefantes pro interior do estado. Você liga pro WhatsApp que você tá vendo aí na sua tela ou manda uma mensagem que a Jeane dá um jeito de entregar pra você. No centro da cidade você confere a loja Três Elefantes lá no Marcílio Dias. Fica ligado você que tem do outro lado, vai lá e escolhe sua maquiagem e o pessoal que mora aqui na zona centro-sul da cidade pode conferir também a nova loja da Três Elefantes lá no Vieira Alves. Guilherme Moreira, número 118, virada de Marcílio Dias. Aqui tava Marcílio Dias, né? Nada disso. São tantas ruas lá no nosso centro da cidade que a pessoa toda vez confunde, né? Guilherme Moreira, Três Elefantes lá no centro da cidade. Jeane, um grande beijo pra você. Vou visitar a loja aí do Vieira Alves. Ficamos esperando. Vamos lá pros nossos destaques de hoje? Vamos trazer pra você o que a gente tá preparando no nosso programa de hoje, principalmente trazendo a nossa ronda policial. Homem é assassinado. É o primeiro destaque que a gente traz pra você. em frente à delegacia do Mauazinho, zona leste da cidade. Uma briga que começou numa rua, nas proximidades ali do 29º Distrito Integrado de Polícia, acabou na frente da delegacia e um homem estrangulado. Olha só até que ponto chega. Sabe o que eles estavam fazendo? Usando entorpecente. Usando drogas. Infelizmente, esse é o resultado de quem vive no meio, em meio ao mundo das drogas, no meio do mundo das drogas e vendendo ou usando drogas. Infelizmente, esse é o resultado. Vamos para Parintins. Braço de homem é decepado por uma terça dada em uma briga na comunidade rural de Parintins. Cinco pessoas estão envolvidas. É destaque de polícia que a gente vai trazer lá da ilha. E de lá também vem a notícia de que traficantes usam estudantes para vender drogas dentro das escolas. Infelizmente, essa notícia não é mais novidade. A gente sabe que isso acontece mesmo dentro das escolas. É preciso redobrar o cuidado. Você está acompanhando imagens do terçado que acabou aí decepando o braço de um homem. Esses aí são alguns dos envolvidos. É destaque que a gente vai trazer da ilha, Pontadeu de Souza. Volta aqui para a cidade. Vamos fazer para você homem suspeito de tentar arrombar uma casa no Novo Aleixo, na Zona Norte. É assassinado na madrugada de hoje. É destaque de polícia que a gente está trazendo para você. Porque parece que tem um justiceiro aí andando por aí, viu? Ninguém sabe de onde partiu o tiro que acabou matando esse homem. E já não é o primeiro caso. A gente vai até trazer ainda hoje na nossa edição do nosso jornal em tempo, que é destaque também do nosso jornal em tempo, essa notícia. Um justiceiro. Não se sabe de onde ele é, de onde é que ele sai, só se sabe que ele vai lá e atira no ladrão. Quem está roubando pode morrer a qualquer momento, porque tem um justiceiro fazendo justiça com as próprias mãos pela cidade. É destaque que a gente vai trazer hoje. Vamos trazer também a denúncia da comunidade, uma cratera que já fez um ano de idade. Inclusive vai ter bolo, vai ter vela e tudo, né? Os moradores vão comemorar, os moradores da Rua Boa Vida, lá do Coroado, na Zona Leste, vão comemorar o aniversário de um ano dessa cratera. E ela já fala, essa é a cratera, gente? Cadê a cratera? É pra acabar, viu, minha gente? É um buraco... Poxa! Essa cratera está dizendo, vou te pegar, né? Já tem um ano, já dá pra falar, né? Vou te pegar. A cratera aí, inclusive, tem uma idosa que está reclamando das condições da rua. Dois idosos, um de 95, outro de 83 anos, que reclamam das condições da rua, da falta de saneamento básico, dos buracos que a gente está trazendo pra você, e aí comecei buraco aí na frente da casa dela. E tudo isso a gente vai trazer hoje no nosso programa da comunidade. Terça-feira! Terça-feira está começando e começando com todos esses destaques, inclusive tudo o que está acontecendo na cidade, no programa da comunidade que já começou. Antes da gente chamar aqui a primeira reportagem, que o Eduardo Asfora, que está hoje no comando do programa News da Tade Folga, Ivana Cimenta da Tade Férias, a gente vai mostrar aqui o nosso jornal em tempo de hoje. O nosso jornal em tempo de hoje, que custa 50 centavos, né? Agora nesse novo formato, mais fácil de manusear, pra você poder ler a notícia, todos os dias de segunda a sexta-feira, com tudo que há de melhor de informações, as informações em primeira mão, pra você que acompanha o jornal. Saber que o jornal em tempo e o agora se uniram, e formaram o em tempo. Tudo agora! Todos os dias por 50 centavos, e aos domingos você pode comprar o seu jornal em tempo por R$ 1,00. E você vê o seu jornal em tempo agora no novo formato, mais fácil de manusear, com todas as notícias do dia, tudo que está acontecendo na cidade. E você está acompanhando aí, na primeira página, essa notícia que a gente vai trazer aqui no nosso programa da comunidade. Justiceiro mata novamente. É esse o nome que vem sendo dado pro homem que está matando criminosos. Quem está cometendo o crime pelas ruas da cidade de Manaus está sendo assassinado, se ele passar pelo caminho dessa pessoa, né? está sendo morto por esse homem que ninguém sabe até agora quem é, de onde veio. A polícia com toda certeza já está investigando pra tentar identificar essa pessoa. Mas a gente vê aí mais uma pessoa, mais um homem que morreu, mais um homem assassinado por esse tal justiceiro. Então a polícia segue as investigações e a gente noticia isso, tanto no jornal em tempo, quanto aqui no nosso programa da comunidade. Então você que está aí do outro lado, fica bem informado comprando o jornal, fica bem informado assistindo o nosso programa da comunidade. São 11 horas e 4 minutinhos, vamos lá, liga pra gente, 3307-3951 e 3307-3952, que a gente está aqui esperando pela sua ligação. Nosso WhatsApp, 994-21-7147, também está conectado com você, que está aí do outro lado, pra você também acompanhar as notícias, trazer as notícias do seu bairro, da sua rua, a denúncia da sua comunidade, com fotos, com vídeos, aqui pra gente. Vamos à primeira notícia do dia, a gente vai trazer pra você uma situação que está sendo discutida no Tribunal Superior Eleitoral, e já está determinada a extinção de 10 zonas eleitorais no Amazonas, e isso deve trazer mudanças administrativas, mas, segundo o TSE, não vai prejudicar o eleitor. Vamos acompanhar. O número de zonas eleitorais caiu de 70 para 60 em todo o Estado. Dez foram extintas no interior. Municípios como São Sebastião do Atumã, Urucará, Silves, Itapiranga, Anamã, Capiranga, Careiro e Rio Preto da Eva foram afetados. A medida foi uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral que quer enxugar gastos. Na prática, muda a administração da justiça eleitoral no Estado. A figura do chefe de cartório deixa de existir nesses locais. O passe de xer é uma assessoria, que é uma função bem abaixo da do chefe de cartório, e os processos que tramitam, tramitavam até então nessa zona eleitoral que será extinta, passam a tramitar na zona eleitoral que ela foi agregada. A mudança não vai prejudicar os eleitores. Onde as zonas deixam de existir, o TRE vai ter um posto avançado. E nada muda nas eleições. Os locais de votação continuam os mesmos. Na prática, realmente não muda nada para o eleitor. Realmente é uma mudança no âmbito administrativo, visa contenção de despesas, pois a ideia é acabar com a gratificação eleitoral, que é paga aos juízes e promotores. A bancada do Amazonas na Câmara Federal ainda tenta convencer o ministro Gilmar Mendes, do TSE, a não fazer mudança. É, está uma discussão, porque, segundo informações aí, a gente está vendo aí o diretor lá do Tribunal Regional Eleitoral falando com a nossa repórter, a Marquinhos Pereira, dizendo que não vai haver nenhuma mudança que vai acarretar prejuízo aos eleitores. Não sei quais são as estruturas e como que essas urnas que estão sendo extintas lá, nesses municípios que foram mencionados na reportagem, se são próximos a algumas comunidades ou não. Mas eles estão dizendo que não haverá nenhum prejuízo. Com toda certeza, deve ter acontecido um remanejamento desses eleitores para outras urnas eleitorais, mas a grande questão nessa história é o quê? Fazer economia. Claro, o Amazonas gastou um excedente em 37 milhões de reais para poder fazer as eleições suplementares aqui no Estado. E ano que vem tem eleição de novo, então é óbvio que precisa fazer economia, né? Agora, esperamos que essa economia não traga prejuízo para os eleitores. Porque já é difícil no nosso interior o eleitor sair da sua casa, enfrentar às vezes barco, pegar barco, canoa, andar muito para poder chegar a uma zona eleitoral, imagina agora com extinção de zona. Mas, se o Tribunal Regional Eleitoral está dizendo que não há prejuízo, cabe a gente esperar se ter alguma reclamação de moradores do nosso interior. 11 horas e 7 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, o Valdir está aqui já preparado para trazer informações para você do hipermeno. Fala aí, Valdir. Olá, Márcia. Estamos de volta para falar do hipermeno. Sinal de saúde e disposição, Márcia. Veja o que vai dizer agora a dona Maria Aparecida. Dona Maria Aparecida, o que a senhora tinha, o que a senhora sentia antes de conhecer o hipermeno? Sim, dor mensa e a mão estava ficando aleijada, ficava toda torta. E, graças a Deus, estou bem. Eu tinha também astrova, e senusite, tudo melhor, então bem melhor. Hipermeno não é remédio, não está venda em farmácias, é um complemento alimentar. Compre ele agora pelo telefone, é só ligar 99430-4646. 99430-4646. Peça a ele agora e receba em sua casa. Ou corra para a nossa loja. Loja Hipermeno Manaus. Floriano Peixoto 215. Obrigada, Valdir. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente vai para um breve intervalo, mas a gente vai falar no próximo bloco. Depois do intervalo, a gente fala da campanha Aqui Tá Fácil, que tem como objetivo facilitar aos clientes da Caixa Econômica Federal a regularização de contratos em atraso. Não perde não, hein, que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado essas e outras dicas com o Superintendente Regional da Caixa. 11 horas e 9 minutos. A gente volta já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.